Atenção aos pneus frios no primeiro gancho. Concentra-te. Bem que já está. Um, três, dois, um, partida, quinhentos, com atenção, gancho à esquerda, fechado, cinquenta. Os pneus estão frios. Aí, 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 Duarte, Duarte, desfinejo. À vista, o homem a fundo, sai, com gancho à direita, por fora, corta. Direita, rápida, menos, por fora. Duarte, só foi. Aí, 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 pá. Ó pá, Duarte, então. Ó pá, de fogo, não acredito nisto, pá. Ó, Duarte. Ó pá, para então, para se concentrares, pá. Não acredito. Se não conseguimos andar, não consigo dar nota sequer, pá. Ó pá, aí, vamos bater ali, de frente. Contra os pneus. Esquerda, rapidamente, por fora, corta. À vista, direita, rapidamente, por fora, corta. Esquerda, rápida, mais, cinquenta. À vista, esquerda, rápida, menos, longa, por fora. Corta, quinhentos. Aí, as pessoas, pá. F***-se, pá. Gancho à esquerda, só estamos a fazer... Segure-se, pá. Se acertasse alguma coisa... À vista, lomba, a fundo, sai. Não acerta nada. Gancho à direita, por fora, corta. E aí, e aí, e aí, e aí, que raça, espalva, vai-se descontrolar. Gancho à esquerda, pá. Ó pá, que seca. À vista, lomba, a fundo, sai. Direita, gancho à direita, por fora, corta. Direita, rapidamente, por fora, corta. Esquerda, média, corta, cinquenta. Gancho à direita, por fora. Gancho à esquerda, fechado, por fora. Pá, tens que fazer as curvas. Esquerda, rápida, mais. Não, pá, eu acho que o carro vai sair da estrada, vai bater com a torre de frente. Esquerda, rápida, menos, por fora, corta. À vista, direita, rapidamente, por fora, corta. Esquerda, rápida, mais, cinquenta. Meta, meta, meta. Já tá. Pá, que estupidez. Sinceramente. Bem-vindos ao Super Social. Em 35 minutos, em retrospectiva, o Rally do Feial foi um dos momentos do Rally Classificativa de Duarte Ramos no Cartódrom. Prova onde Miguel Nunes já era o virtual campeão regional. Título ao qual juntou o da produção a bordo deste Mitsubishi Lancer Evolução 10, preparados pelos espanhóis da RMC. É navegado por Vítor Calado. O vice-campionato foi para as mãos do João Magalhães. Filipe Pires, campeão regional do troféu. Engenheiro Rafael Costa e André Silva, campeão regional júnior. Miguel Nunes é o nosso convidado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Miguel, momento alto ou momento positivo e negativo da temporada? Bom, começando pelo momento negativo, acho que foi o Rally Vinho-Madeira. Foi a pior prova que tivemos. Começámos logo com muitos problemas, desde o check-down, com a quebra de uma transmissão. Depois, logo na segunda classificativa do Rally, voltámos a partir outra transmissão. E um momento positivo? Um momento positivo, penso que foi agora o Rally do Feial, foi o momento mais positivo, onde conseguimos arrecadar mais um título absoluto e produção. E isso deixa-nos bastante satisfeitos. Humberto, um sinal menos e mais do Rally. Boa noite. O sinal mais vai mais uma vez para o público, que apesar da partida já estarem atribuídos todos os campeonatos, o público voltou a comparecer, outra vez em grande número, demonstrando dessa maneira que está na gene dos madeirenses o gosto pelos Rallys. O momento menos, no meu entender, foi a parte final do Rally, quando os principais pilotos confirmaram e outros anunciaram que não iriam estar presentes no campeonato no próximo ano. Sem demoras, vamos às imagens. Começamos pela Super Especial de sexta-feira. Como o Humberto dizia, público, compareceu de novo a esta Super Especial, com apoio já tradicional aos irmãos Nunes. Já é tradicional, basta calar-vos. Alguns pilotos tentaram dar espetáculo, nem sempre as coisas corriam bem. Mas é sempre uma operação de charme esta, Miguel. Sim, esta acho que é a Super Especial que funciona melhor em todo o nosso campeonato. Fiquei surpreendido com o imenso público que ali estava, uma vez que o campeonato já estava decidido, mas fiquei muito satisfeito por ver a moldura humana que ali estava. E é também a Super Especial que menos problemas causa aos pilotos, porque se realiza num cartódromo em que o perigo dos passeios e todos aqueles obstáculos que as ruas cidadinas têm, aqui esse tipo de obstáculos não existe, o que deixa os pilotos um pouco mais à vontade. Como vimos no início do programa, o Eduardo Ramos só foi possível fazer aquilo que fez, porque sabia que estava ali, porque sabia que fosse nos arrolamentos de uma cidade, não chegava nem com uma roda ao fim. Foi sem dúvida um dos grandes momentos do rali, as imagens do Eduardo Ramos. Estamos a acompanhar os pilotos do campeonato Open, Nuno Nóbrega. E neste rali em particular é também de referir que o cartódromo tornou-se a centralidade de todo o rali. O pódio é aqui, o parque de assistências é aqui, é super especial também e a moldura humana acaba toda por se juntar neste equipamento esportivo, que é o cartódromo, que é uma mais-valia para este rali. Sem dúvida. Miguel? Sim, acho que é muito positivo conseguirmos reunir tudo isso num espaço muito próximo, porque assim é mais fácil do público poder assistir a tudo e a festa ser muito maior. Era bom que isso acontecesse noutros ralis, mas não têm, se calhar, as mesmas condições que este. Claro, mas acho que era um promenor que devia de ser sempre pensado, porque fazer uma super especial num sítio e o pódio logo a seguir, num outro sítio mais distante, acho que não funciona muito bem. O Francisco Tavares foi um dos que começou mal este rali, com problemas mecânicos. Também o Gabriel Fernandes, que foi outro dos azarados, assim como alguns pilotos que não tinham as viaturas nas melhores condições, com algumas avarias, se calhar também já acusar o cansaço da época. Sim, como também à partida já estava tudo mais ou menos decidido antes deste rali, no troféu, essencialmente faltava a decisão do título de campeão, que depois acabou com a informação que foi dada com a não realização do rali do Porto Santo antes de ser necessário. Sim, na sexta-feira à tarde tinha a direção da prova, a organização e o principal participador decidiram isso, sim. Acabou por se confirmar que todos os títulos estavam entregues, mas antes disso dizia eu que já com os outros títulos entregues, naturalmente a preparação de algumas das viaturas para este rali já não foi feita com o mesmo pormenor como foi em relação aos ralis anteriores. Daí que ter havido naturalmente muitas viaturas que logo desde o início sofreram, apresentaram alguns problemas. A classificação do troféu e a Ares, e temos a ver o grande momento, vimos há pouco a onboard, agora por fora. Estava endiabrado Eduardo Ramos. Miguel, quando veio aquele pó dentro do seu carro, o que pensou? Não, eu fiquei assustado, pensei que algo pior pudesse ter acontecido ao Duarte, já sabia que isto era muito propício a acontecer com ele aqui dentro, mas felizmente que correu tudo, acabou por correr tudo bem. Foi um dos assuntos mais falados durante o rali de facto, a prestação do Duarte Ramos. Se calhar são imagens para o Duarte e o irmão verem e reverem ao longo da vida. São imagens que naturalmente o Duarte não se vai esquecer, como também não se deve esquecer, e deve ter em atenção as palavras que o seu irmão, e bem, tantas vezes lhe fui dizendo e chamando a atenção para os sucessos que o Duarte estava a cometer. Mas o Duarte acaba por conquistar o público, e acaba por monitorar a sua participação ao longo do campeonato, porque ele fez coisas parecidas a esta, não desta dimensão. Este é o Elfio, Carlos, só para situar, sim. Parecidas a estas, durante todos os rallies, ele tem uma maneira sui género de estar nos rallies, e naturalmente, como tem acontecido em todos, ele tem cumprido a sua parte, ele não consegue lutar com os carros que estão à sua frente, e com os carros menos potentes, ele consegue se colocar em termos de classificação geral no lugar que lhe é devido. E, além disso, consegue dar este espetáculo, e cativou certamente as pessoas, e o Duarte é um dos pilotos que, naturalmente, neste momento, e junto do público madeirense que assiste aos rallies, é aquele que cativa maiores simpatias. Cativou, mas fez um mau tempo, fez o décimo primeiro tempo da super especial, depois o Bruno Fernandes, o Elvio Cares, que já no cartódromo começou a sentir problemas com a quarta velocidade, e foi, no dia a seguir, forçado a abandonar, o Filipe Pires foi o oitavo mais rápido, depois, as imagens que estamos a ver, a Isabel Ramos. Isabel Ramos, que foi, então, a sétima classificada na super especial, no cartódromo do Faial. Depois da Isabel Ramos, o Filipe Freitas, que voltava a ser navegado pelo Daniel Figueroa, mas foi só depocador, outra vez, esta dupla azarada. Sim, voltou o azar a bater à porta do Filipe Freitas, já nem fez a primeira classificativa do dia seguinte, já nesta classificativa ele sentiu problemas, e embora tivesse contado com a ajuda de Tommy Atom, Miguel, o que é que se passa com o carro, sabe? Conseguiu resolver o problema. Infelizmente, ontem falei com o Filhoto, mas ainda não se tinha descoberto o que é que se passou, mas suspeito que seja... Ou os injetores eram mais suspeito, mas substituíram-se, não era daí. Penso que algum problema elétrico, estava a fazer com que não chegue a eletricidade suficiente a algum dos cilindros. O João Magalhães, depois do Filipe Freitas, o João Magalhães, a Ana Sofia Correia, que fez um bom tempo dentro do cartódromo. É um piloto que conhece bem este cartódromo, porque começou nestas andanças de automobilismo pelo karting, e, portanto, naturalmente, esta foi uma das pistas onde a Ana Sofia Correia passou muitas horas da sua adolescência a aprender a conduzir num karting. Naturalmente, era dos pilotos que melhor conhecia este traçado, mas, no entanto, é um tempo de se retirar, e, portanto, é um tempo brilhante. O André Silva também, um bom tempo, 2'42'5", também outra realidade, andou muitas vezes aqui de karting, sabe bem cada milímetro deste cartódromo. Sim, conhece-se muito bem cada uma destas curvas, e, para ele, era importante ainda conseguir ganhar este rally, portanto, ele entrou desde o início ao ataque e aproveitou já o cartódromo, o superespecial, não para dar espetáculo, mas sim para fazer tempo. As pessoas e o público, os adeptos gostam de velocidade, mas preferem isto, e ele se pôde o aplodímetro. Nesse aspecto, o António e o Miguel Nunes foram os campeões da noite. Sim, mas dispõem de viaturas que lhes permitem fazer isto, permitem-lhes fazer bons tempos e dar este espetáculo. Eles que já conhecem tão bem os carros e conhecem também o kartódromo, porque isto não é a primeira vez que tanto o Miguel como o António nos brindam com este espetáculo. e, naturalmente, no fim, os cronos saem. O Miguel estava mais à vontade, porque, quando entrou para esta classe que estive, já sabia que era campeão da Madeira de Rallies, mas, mesmo assim, acabou por fazer um grande tempo. O nosso principal objetivo é mesmo agradar bastante as pessoas que estiverem na estrada e são pessoas que nos apoiam há muitos anos e acho que merecem esse nosso agradecimento. O Marco Cabral já fez a sua pergunta na António 3. O que é que era necessário fazer, mudar para a equipa, continuar nas Rallies? Ui, muita coisa. Muita coisa. Não temos tempo agora para falar sobre isso, mas há muita coisa aí para mudar, desde as tachetistas de alfândega, as carros para trás e para a frente, campeonatos desajustados que já se fala há tanto tempo, agora parece que até o Vinho de Madeira fica de fora. Se calhar pode ser uma boa altura para se pensar bem no campeonato que a Madeira deve ter e tentar aproveitar aquilo que cá temos, uma vez que já não podemos sonhar muito com campeonatos estrangeiros, mas muita coisa. Um dia que as coisas realmente estejam no ponto que nós achamos corretos, vamos pensar em voltar. Nós não concordamos com muita coisa e achamos que chegou a hora de irmos embora e não contribuir mais para isso. Mas uma das pequenas coisas que se podia fazer, por exemplo, se calhar para o futuro, para outros pilotos não aconteceram, mesmo que nós, é a questão da alfândega, porque é uma estupidez aquilo que se vive nesta ilha, parece que não somos do mesmo país. Ninguém faz nada, depois, quer dizer, depois de ouvir os ordenados que os senhores da FAPAC ganham e não fazerem nada sobre isto, é um bocado de... Vamos tentar ser mais calmos, não cometer os mesmos erros donos, de ponto, isto diz-me bastante. Se calhar tenho a pedir desculpa a alguma palavra menos boa que eu tinha dito na rádio, mas enfim, são coisas do momento, mas hoje vamos tentar ser mais calmos, acima de tudo, terminar o Rally, porque é importante a gente terminar o Rally, senão a gente não tem piada. Primeiro, resolver o problema que temos, temos uma falha, por exemplo, nos bicos e injetores, o carro está a falhar, fizemos ontem o corte ao meu 3 cilindros, vamos lá ver se conseguimos resolver, quero antecipadamente agradecer a equipe, a Tommy Alto, que tem sido incansável de nos ajudar, falta 4 ou 5 minutos, não sei como é que estão as coisas, vamos lá ver se conseguimos fazer um Rally e andar o melhor possível. E já sei que não vai ser muito claro na explicação que vai dar, o Daniel Figueiro à volta. Ainda bem. Regressa aos Rallys, porque... A maneira me deixa de falar com o estranho. Os campeonatos estão desistidos, para a nossa não há o Porto Santo, porque só vai ser o Porto Santo e ainda tínhamos alguma inspiração. Mas nós vamos para ganhar o trevão em Rafael Costa, para ficar o mais perdo possível do Pires. O Filipe Freitas bem tentou, mas já nem conseguiu fazer a classificativa. A saída do Parque das Ciências voltou imediatamente para trás, porque não dava mesmo para continuar. O Miguel Nunes venceu de forma convencente este Rally. Pelo meio deu muito espetáculo e o Humberto terá que ser rápido nos teus comentários, até porque não temos muitas classificativas para mostrar. Foram só cinco no sábado, sim. O Miguel já começa a ser repetitivo o que temos dito sobre o Miguel. O Miguel, ao longo de todo o ano, demonstrou ser o piloto mais rápido de todos os que possuíam estes mito-bichas evolução 10. Teve sempre o campeonato mais ou menos controlado. Só perdeu um Rally. Vamos ouvir o Miguel. ...situações que não concordo. Portanto, acho que a única saída que nós temos, nós pilotos, é mesmo essa, porque não podemos continuar... É insustentável este campeonato. É insustentável. Isto é sim insustentável. Há muito que eu digo isso, mas logicamente em outros anos toda a economia estava um bocadinho melhor e as coisas iam-se fazendo com muita paixão, com muito gozo. Mas isto vai ter completamente no fundo e acho que é mais do que potente de realmente as pessoas tomarem consciência e pensarem realmente o que é que poderemos ter no nosso campeonato. Ajustado à nossa economia, primeiro temos que olhar para aí e ver o que é que se pode ter. Parece que o Rally Vinho-Madeira também vamos perder. É lamentável. Portanto, acho que está mesmo na hora de pensar o que é que realmente queremos do futuro dos Rallys na Madeira. não posso garantir que será fechar definitivamente. Para já 2013, sim. Vamos esperar, ver se realmente há as mudanças que são fundamentais. Para concluir, Humberto? Para concluir, é simples dizer que o Miguel mereceu este campeonato que acabou por ganhar. Embora tivesse a oposição do seu irmão António e do João Magalhães em especial, nos Rallys que o Vitor só ocorreu também disputar, tiveram uma grande luta, mas o Vitor tinha uma vitória nitidamente superior à do Miguel e levou a melhor. O Miguel foi aquele mais consistente dos que possuíam viaturas Mitsubishi Evolução 10 e foi aquele que naturalmente levou o título de campeão. Portanto, para ele e para o Vitor Calado os nossos parabéns. O António Nunes, também de viajar a bordo da Vitória e do António Nunes. O António Nunes, para mim, de todos, era o que tinha a tarefa mais difícil neste Rally, porque ele queria fazer o máximo de pontos possível para tentar a dobradinha que tanto eles gostam. Vamos só ver um bocadinho das notas do Roberto. 33, longa, 20, 35, afundo e não corta, 60, direita 5, não corta, 50, esquerda 3, esquerda 3, 30, esquerda 5, afundo, 30, esquerda 5, afundo, com direita 4, com esquerda 4, longa, afundo, 4, longa, afundo, para direita 4, mais 50. Roberto, continuando, dizendo que os irmãos Nunes bem tentaram a tal do Bradinha que acabaram por conseguir e, portanto, a tarefa mais difícil neste momento estava nas mãos do António, mas ele cumpria. E é direita 3, com direita 4, afundo. Vamos, direita 5. Sentimos que tínhamos rapidez, se calhar necessária para lutar pelo dedo, mas faltam-lhes, se calhar, consistência, um bocadinho mais consistência, com o Miguel, a sentença é para aquela rapidez consistente que está sempre lá em cima, nós ainda cometemos um bocadinho mais de erros e, pontinha de sorte também que é preciso, que este ano mais ou uma vez não teve connosco, mas pronto, é assim mesmo. Mas as organizações também, não sei por que razão, queixam-se, queixam-se, mas olham que querem fazer sempre o seu raleiro, defendem a sua dama, muitas vezes não têm condições, não sei o que é que os move, devem ter razões que eu não sei, se calhar vençam nele e tentar fazer menos provas, mais compridas, como digo, para as equipas o custo de fazer um raleiro de 100 quilômetros e um raleiro de 50 é quase o mesmo. Tudo dito, o António complementou e de que maneira. O Magalhães, o João Magalhães foi terceiro classificado neste raleiro e foi também, conquistou o título vice-campeão e chama a atenção para seguir noutras imagens este é a descida que nós apelidamos do colo do Turininho, a versão maderense. O João Magalhães neste raleiro tentou também aliar um bocadinho de diversão nesta prova, foi desclassificado, mas dizia eu que ele apanha um valente susto na classificativa da ilha, mas podes concluir. Humberto, ao começar, ao começar, do João Magalhães. O João Magalhães foi aquele piloto que este ano se conseguiu intermeter na luta com os irmãos Nunes. No meu entender, nestes últimos dois ralees, o João Magalhães estava um pouco aquém daquilo que era expectável. O João, à saída do raleiro estava em excelentes condições para lutar pelo título com o Miguel, quase de igual por igual. E nos dois ralees que restaram, estes últimos dois ralees, o João nunca conseguiu andar ao nível nem do Miguel nem do António. E, portanto, acabou por não vencer o campeonato por sua culpa. É aqui. Foi um exercício. Isto é uma zona em que as vituras vão muito, muito rápidas, realmente. Bom, e mais uma vez neste ralee o João tentou-se, tentou aquilo que tentou no ralee anterior, que era se intermeter na luta com o António e com o Miguel, mas desde o início se viu que ele não estava, que não ia ser capaz. ...a produção e o da geral. temos o melhor resultado no Vinho de Madeira que alguma vez fizemos, eu não sei de levar no Vinho de Madeira. Terminámos todas as provas. São vice-campeões? São vice-campeões na geral na produção. Pronto, não é o maço, mas é muito bom. Para acabar uma carreira nos ralees, acho que ficámos furo. Foi muito bom. Está de fora, mas você pode-se voltar para o ano? Pode-se voltar para o ano, não são remotas, não existem. Para o ano não há, não volta. Daqui a 5, 6 anos nunca se sabe. Vive-se bom ambiente nos ralees, nesta altura? O ambiente que se vive nos ralees, ao longo de ter um andando nos ralees de 14 anos, viveu-se sempre um ambiente bom. Este ano houve um pequenas questões que foram todas ultrapassadas e estão-nos a viver um bom ambiente. A altura que acompanhamos agora é o Duarte Ramos, quarto classificado neste rally. Para este segundo dia o Duarte Ramos veio um pouco mais calmo. Vai muito mais calmo. Acabou por conseguir... Não deixou de ouvir outra vez. Não deixou de ouvir outra vez. Vamos a ver. A direita média para fora na ponta do muro, corta. Gancho à esquerda. Aí, travão de mão, então. Lomba, 50, direita rápida, mais do pão, no pós, corta 50. Mudança de estrada. Com direita rápida, menos por fora, corta. Direita rápida, mais com direita rápida, mais do parte. Esquerda rápida, mais por fora, entrada, corta 50. O Luís não estava lá muito satisfeito com a saída à lua daquela mudança de estrada. Humberto. Continuar a dizer que rapidamente, depois do tempo que perdeu no cartódromo, o Duarte colocou-se na sua posição. Ou seja, logo a seguir aos Mitsubishi e evolução 10 e à frente do Citroën Saco C2. E, portanto... Deixa eu ver o Duarte. Perdão. Não me perguntem como é que eu faço, que nunca consigo repetir duas vezes. Mas acho que isso também faz falta ao público, que as pessoas que nos vêm ver quer ter um pouco de adrenalina e de divertimento. E para o ano, será cá? Sim, eu penso que sim, só que o problema que se passa é saber o que vai haver para o ano. Há uma grande incerteza, ninguém diz nada, ninguém fala e gostava de preparar a próxima época, dado que eu tenho alguma logística do Vinho Madário e dos últimos rallies que cresceram. Tenho todas as condições para fazer uma época mais ou menos idêntica a esta. Agora há uma grande incerteza, só Deus sabe o que é que vai acontecer. André Silva fez o ralê à sua medida, conseguiu se distanciar a cedo do Filipe Pires e foi tendo uma luta muito engraçada com a Ana Sofia Correia. O André, no entanto, acabou por levar a melhor com oito segundos de vantagem sobre a Ana Sofia e acabou por ganhar a Júnior e o troféu engenheiro Rafael Costa neste ralê. Queriam-se calendários para as pessoas a seguir acabarem no fim para demorar os rallies. Dão cabo das contas, dão cabo de uma época que estamos a fazer porque nós estávamos sempre a contar com o rally do Porto Santo e ganhando o Porto Santo éramos campeões do troféu. Isto temos pena, não interessa. Mostramos o nosso trabalho, fizemos o que tínhamos a fazer, hoje andamos, ganhamos. O poder do Estado de Parabéns ganhou, tem mais uma vitória, pronto, mas faltam rally, faltava, mas não faz mal. E para o ano? Não sei, tenho que falar com o Miguel porque já desde de manhã que me estão a dizer que eu fiquei com o carro do Miguel, tenho que perguntar quem é que pagou, quem não paguei e quem é que pagou o carro. Está a poder, Miguel? Não. Era bom que tivesse e ficava muito satisfeito que o carro ficasse cá na região e para um piloto como o André Silva acho que era muito agradável mas infelizmente para já ainda não houve qualquer negociação. está esclarecido, a Ana Sofia Correia com alguns problemas de travões aqui não escapa também a um elegero susto. Vai mais de um do que o outro e siga em frente. A Ana Sofia Correia que foi sexta classificada. Tem que ser muito rápido. A Ana Sofia Correia fez o melhor rally da época. A Ana Sofia foi se queixando ao longo do dia de alguns problemas nos travões e do comportamento do carro porque ela não estava a perceber o carro as reações que o carro estava a ter mas mesmo assim os tempos iam saindo e ela foi tendo uma luta engraçada tal como disse há pouco com o André que conseguiu-se superajudar inclusive a Isabel Ramos e também ao Filipe Pires. Portanto, acabou por ser um rally quase imaculado da Ana Sofia. O campeonato devia começar agora porque realmente foi uma época em constante evolução chegamos a este rally muito mais forte do que nos vinhamos no raio nacional e o carro comportou-se muito bem não cometemos erros e os resultados foram muito bons. Para o ano? Para o ano vamos tentar arranjar apoios foi muito complicado também não sabemos o estado do campeonato como é que será agora. A Isabel Ramos? A Isabel Ramos teve durante todo o rally alguns problemas em se encontrar ela própria acaba por reconhecer essa situação não foi a Isabel Ramos piloto que nós conhecemos teve entrou um pouco lenta como é começou a panagem mas depois foi recuperando uma gera tarde mais. Temos um bocadinho a quente aqui o que podíamos fazer não andamos a um bom ritmo reconheço que podíamos ter feito um bocadinho mais mas também não se tem que ter a humerte as outras pessoas que andaram muito bem. O balanço do ano é positivo nós conseguimos mais ou menos os nossos objetivos foram um bocado hipocotados pelo facto de termos descer no Vinho Madara prendemos muitos pontos no Vinho Madara se calhar podia ter sido um bocadinho melhor o resultado mas isso faz parte das corridas outros também desistem e erram portanto é um balanço positivo por um ano não sei sinceramente não sei não vou dizer nem que não nem que sim está ainda uma incógnita O Filipe Pires oitavo classificado neste rally O Filipe Pires fez um rally tático não atacou porque este resultado servia perfeitamente para as suas aspirações e o Filipe foi-se defendendo sempre de maneira a que fez os cromos aliás de maneira a que se situasse sempre nesta posição do rally Fantástico a equipe parabéns conseguimos mais um título que época passada que é o grupo O que é fantástico e estou sem palavras ontem passado era brilhante e este ano faltou adjetivos tu se calhar arranjas algum aí depois para acrescentar aí na conversa e para o ano para o ano vamos ver se nos deixam fazer rally vamos lá ver se o Filipe Pires consegue o Bruno Fernandes no ano classificado em geral o Bruno Fernandes tal como aconteceu durante todo o ano o Bruno não estava incluído no troféu Iarizeco Basalto fez mais uma corrida em solitário e venceu a classe 5 com toda com toda a autoridade não teve qualquer problema na sua viatura ou pelo menos problemas de grande monta e este este rally foi um espelho daquilo que aconteceu durante durante todo o ano o Bruno Fernandes a fazer a última especial do rally quanto ao troféu Iarize ficou assim a classificação Marco Nóbrega venceu depois o Ricardo Freitas terceiro lugar para o Ricardo Gonçalves Daniel Capello o Gonçalo Freitas quinto lugar Vítor Neves e a fechar o Luís Freitas foi a classificação do troféu Iarize um rally que na direção de provas esteve em bom nível com Paulo Rodrigues do Santa Cruzense no comando o mesmo não se pode dizer da organização do Clube 100 a Hora foram vários os atropelos logo na lista de inscritos houve duas equipas que nunca tiveram intenção de fazer a prova mas na mesma foram inscritas por iniciativa do 100 a Hora as equipas confirmaram isso mesmo a RTP na circunstância foram Décia Guiar e Adelino Barreto aliás piloto e copiloto domínico parece nem licença desportiva tinham ou seja eram 32 pilotos à partida e não 34 como anunciado segundo consta o intuito era de mostrar que tinham mais inscritos que as restantes provas do campeonato as identificações para equipas e comunicação social resumiram-se a fitas de cor para colocar no pulso sem qualquer inscrição ou descrição situação nunca antes vista e por isso causou confusão à entrada do parque de assistências para equipas de apoio pois não permitiram a entrada de alguns elementos dessas equipas com situações desagradáveis factos tornados públicos pelo próprio João Silva no regulamento os organizadores com responsabilidades de relações com os concorrentes não tinham qualquer número de telefone e houve pilotos que quiseram contactar e não sabiam que número ligar por falar em número o número do secretariado nunca funcionou na direção de prova José Spindler então diretor de prova foi substituído por Paulo Rodrigues já na sexta-feira momentos antes da prova começar mesmo aconteceu com o comissário desportivo Óscar Rodrigues que sem licença desportiva para cumprir tais funções teve que ser substituído por João José Faria do Nacional o observador da FEPAC Pedro Arujo não conseguiu chegar ao pódio final para fazer essa observação porque foi barrado por um membro da organização e segundo conseguimos operar já não é a primeira vez que isso acontece no Rally do Feial os estacionamentos para entidades e comunicação social foi um autêntico caos e o rally começou na sexta-feira reiniciou no sábado às 13h terminou já a noite dentro o pódio acabou pelas 20h30 com claros prejuízos para fotógrafos ao operador de câmara para a recolha de imagens Humberto comentários são pormenores organizativos que são graves para uma organização com a experiência que o senhor está essencialmente aquele primeiro ponto em que tocaste que é as inscrições e há pouco havia um piloto por exemplo o António Nunes o Miguel o António perdão que dizia que havia uns pilotos que as organizações haviam se juntar há muitas vezes por parte das organizações ou de algumas organizações este pôr-se em bicos de peixe me permite a expressão tentar dizer que eu sou melhor que a outra e isso em nada ou a modalidade em nada beneficia com essas vaidades com essas vaidades pessoais eu do meu lado tive também algumas algumas uma situação por exemplo muito positiva de um comissário de segurança do troço em equipa de reportagem da RTP que eu acompanhei estava que embora o caderno de segurança não dissesse que a estrada abriu acompanhou as pessoas que queriam sair e abriu e fechou e é este bom senso que este responsável pela segurança do troço teve que muitas vezes faltam algumas pessoas que estão incluídas na organização dão-lhes aquela emissão e cumprem a emissão sem olhar àquilo que pode ser feito tendo aquele bom senso de tentar resolver as situações que vão acabando para acontecer facilitando a vida a toda a gente a pilotos a organizadores a comunicação social também literalmente 30 segundos Miguel que medidas excepcionais para o ano acabar com por exemplo as matrículas que está a resolver isso isso é um problema grave e que a mim me afeta muito particularmente nesta época acho que isso não é admissível e devia-se resolver urgentemente há outras medidas recordo-me que há dois anos atrás estava aqui com o Peugeot 217 super 2000 atrás e aquilo que disse na altura veio-se a comprovar há muitas medidas desde alguma limitação nas viaturas limitação de custos um campeonato organizado à nossa medida com menos provas muitas coisas que em 30 segundos é impossível dizer por isso mesmo dentro de dias Francisco Tavares reúne com os clubes para falar sobre o futuro resta saber se esta modalidade tem futuro na região colocamos um travão a fundo nesta nossa penúltima classificativa não temos tempo para mais voltamos a 6 de novembro para passar em revista 2012 perspectivar 2013 talvez com as coisas que o Miguel e outros pilotos têm vindo a dizer durante a época fique bem e fique com a sua RTP este programa